Olá, minha família arteira! Ai, que gostoso estar aqui hoje, dia 2 de maio, depois de um dia tão gostoso igual o de ontem, né? Onde a gente comemorou muito junto, eu e vocês, 400 mil seguidoras lindas que estão sempre comigo, meninos e meninas, né? Tá a turma toda aqui comigo, eu fiquei muito feliz, foi realmente super impactante, foi muito mesmo legal, né? A gente curtiu bastante, eu sei que vocês curtiram comigo. Bom, hoje vamos começar as nossas artes aí de novo. Estou eu aqui com o meu óculos todo embaçando, calorzinho demais aqui, já viu, né? Dá logo o embaçado aqui no óculos. Bom, a gente estava comentando sobre as nossas mamães e a gente fez esses dias um porta-chave, né, gente? A gente não pode esquecer de fazer um chaveiro. A gente precisa fazer um chaveiro diferenciado aí pra gente poder presentear as mães, né? Eu acho que o chaveiro também é super bem quisto e é legal também porque vocês podem fazer em maior quantidade, pode usar retalho. Então, eu acho que eu vou ter que tirar esse óculos, dar uma limpadinha aqui, viu, gente? Porque o calor realmente não está deixando nem eu falar com vocês direito. Bom, então vamos lá. Também estou em casa, estou na casa de vocês, também a minha casa, já estamos juntinhos. Olha só, vamos fazer então. Então, eu fiz uma live com vocês um dia, a gente fez muito por cima, muito rápido. Eu tinha prometido pra vocês a gente fazer aquele fuxico de dois lados, vocês lembram? Aquele fuxico é maravilhoso, pra vocês fazerem cortinas. É uma coisa que não tem explicação, porque você não tem lado quando você faz ele. Você pode deixar ele virar, que ele vai ficar com os dois lados totalmente iguais, né? Então, pra mim, é um dos melhores fuxicos pra gente fazer, pra esses trabalhos, assim, que precisam ficar pendurados. Esses, então, são, assim, top, né? Lógico, não sendo assim, se for pra colocar, costurar, colar, lógico que não precisa dos dois lados. Mas o que vai rodar, aí realmente precisa. Então, eu fiz aqui os modelos pra vocês. Primeiro eu fiz um, que num tamanho que eu fiz, eu acho que vai ficar muito legal pra vocês pendurarem bolsa. Olhem só que legal. O material que eu usei aqui, eu estive lá num armarinho legal também esse final de semana, e comprei a sacolinha com esses pompons, gente. Tá super em moda, olha. Realmente, tá pocando nos armarinhos quando vocês chegam. Tem pompom de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é tamanho, as sacolinhas já vêm prontas. E olha só essa daqui, que legal. Então, desse ladinho e desse lado, como o fuchico também é dos dois lados, eu quis enfeitar dos dois lados. Acho que esse estilo aqui fica muito bonito pra vocês pendurarem na bolsa. Vocês fazem qualquer bolsa que for lisa, cara, e pendurar na bolsa, fica uma flor linda pra vocês pendurarem na bolsa. Olha só, como ficou legal. Então, aqui o que que é? É você pegar um pingente, desse de linha que a gente já compra pronto, que aliás, eu quero contar pra vocês que nós vamos fazer um trabalho com tassel, pra gente poder aprender a fazer. Mas esses aqui vocês compram pronto. Coloquei aqui por dentro e feio uma pérola e costurei aqui. Depois ele pronto. Eu vou fazer já já um com vocês. Colei as florzinhas, os pomponzinhos dos dois lados e o lacinho em cima amarrando a argola e o nosso pendurador aqui de bolsa, né? Então, a gente vai fazer mais ou menos isso. Só que eu fiz um agora pra vocês fazerem de chaveiro realmente. Olha que docinho de coco. Olha isso. Olha só que charme puro. Olha só, gente. Esse chaveirinho, realmente chaveiro mesmo. Olha que lindeza que a gente vai fazer aí. Eu tô deixando pra vocês verem como é que ele é todo mesmo, todo de um lado e do outro. Pode virar a qualquer momento que você tá segurando, ele tá lindo. Ele não faz diferença. Olha, que fofo que ele fica. Eu sou apaixonada por esses dois lados. Então, vamos fazê-lo? Olha, eu adorei e achei assim. Esse, por exemplo. Eu quis colocar essa corrente pra gente separar um pouco daqui pra você botar a chave por aqui. Tá bom? Mesmo assim, eu coloquei essa garrazinha pra bolsa. Então, de qualquer forma, sem a garra, só com essa parte aqui, é a sua escolha. Do jeitinho que você quiser fazer aí. E a gente vai fazer esse agora de dois lados. Maravilhoso. Pra gente poder fazer esse fuchico lindo de dois lados aqui com esse chaveiro que eu achei o máximo. O que que a gente vai precisar? Do nosso tecido, que você vai escolher um tecido bem bonito, bem alegre. E a gente vai fazer uma medida de 28 por 10. Olha, eu cortei aqui 28 centímetros, que deu 14 por 14, com 10 de altura. E costurei do lado. Eu costurei a máquina, mas vocês podem costurar a mão. Faz pontinho atrás. Outro dia, uma amiga me perguntou como é que ela deve fechar. Você pode tanto com pontinho atrás, atrás e pra frente, atrás e pra frente, que você quase que faz esse aqui. Ou uma linha vinho, simplesmente, também fecha. Faz um alinhavozinho mais perto, que dá certo você fechar. Então, esse não precisa de máquina, tá ok? Dá pra você fazer a mão, com certeza. Depois que a gente já costurou, olha, deixa eu mostrar primeiro. Os lacinhos, os pomponzinhos, que eu comprei um pacotinho de pompom. Um pacotinho pequeno, tá? Que deu R$4,50, esse pacotinho. Deu pra me fazer essas três peças. Então, olha, se você tem retalho, se você tem as coisas em casa, vai comprar a cerejinha do bolo. Compre o pompom que tá na moda. R$4,50, que eu comprei lá, pacotinho. Todo colorido, a quantidadezinha dentro, R$4,50. Todo ele, deu pra me fazer essas florzinhas todas. Fiz seis florzinhas. Sobraram os três, tá, gente? E aqui a gente tem a garra boa, que eu falei pra vocês. Com corrente boa, por isso que eu coloquei. Não estrague seu trabalho, colocando aquelezinho simplesinho demais, não. Coloque esse que prende, que é forte, que segura o seu trabalho, tá bom? E aqui a garrinha, né? Então, olha só. Vamos começar a fazer. Não pega logo aqui em cima, não, que ali é muito durinho. Vamos dobrar. E vamos fazer esse nosso fuchico. Olha, normal aqui. De um lado. De um lado. E vamos passar por aqui, que é mais durinho, ó. E vamos chegar e passar um pouquinho aqui também. Eu acho muito bom a gente passar do lugar. Fechei, sem me preocupar, ó. Tá fechadinho? Vou aqui dar dois arremates. Enfiar aqui pra dentro. Também a gente vai colar, não tem problema. E vamos cortar. Bom, e agora, já fizemos o fuchico de um lado. E vamos fazer o fuchico de outro. Aqui, gente, tem uma ciência que é exatamente a correspondência de um tamanho da largura pela altura, viu? Não é qualquer tamanho que você vai colocar que esse fuchico vai dar certo, não. Às vezes, ele vai emborcar. Então, é preciso que você faça a testa. Se você quiser fazer maior ou menor. Eu lembro que na nossa live, eu até dei outros tamanhos pra vocês também. Não me lembro aqui agora, tá? Mas se vocês quiserem depois ir testando, vocês vão pegar esse número de 28 por 10 e vir ali tirando 2 e 2 pra ver se você quiser diminuir. Se você tem condições de fazer ele sem emborcar. Porque o segredo dele é não emborcar, é dar certinho com essa medida que a gente tá colocando aqui. Então, vamos lá. Olha. Vocês imaginam que aqui, olha, quando eu aperto, ele ficou extremamente certinho. Olha. Porque ele pode emborcar aqui, entendeu, gente? Fazer isso, ó. Então, não pode. Você tem que ter o tamanho pela altura, pela largura, de acordo. Olha só que lindo que ficou. Tá vendo? Já tá aqui. Se for pra cortina, sempre você pode colocar aqui, colando alguma coisa em cima e pregando aqui embaixo. Pode fazer menor, faz proporcional a esse tamanho que eu dei a vocês. Então, agora, a gente vai pregar de uma vez essa parte aqui, ó. Em cima, a gente vai dar umas prendidinhas com a linha mais grossinha. Peraí, deixa eu colocar junto a linha. Peraí, que eu acho melhor. Então, gente, olha. Aqui a gente vai colocar, ó. Vamos prender aqui com uma linha bem dobradinha e grossa, que aí ela segura bem, tá? Ó, tá segura aqui já a nossa linha. Eu coloquei dobrada, então, eu passei duas vezes e já ficou bem seguro. Com certeza, bem costuradinha aqui. Essa parte aqui é muito fácil. É só você chegar aqui e abrir. Ó. E a gente vai conseguir colocar enrolando. Já tá preso aqui. Porque aqui tem uma garrinha que você prende onde você quiser. Né? Bom. Olha só que delícia. Agora, o que a gente vai fazer aqui? Você vai colocar na posição certa, vai enfiar o biquinho da sua cola e vai fazer assim, ó. Rodeando lá dentro. Não é no buraco, não, tá? Ó. E vamos prender. Só pra poder aqui, ó. Já ficar certinho esse pedacinho daqui de dentro aqui. Que eu joguei um pouquinho de cola só pra já segurar. Pronto. Não prende nada em volta, deixa solto. E agora, gente, o que é mais fácil pra gente fazer. Que é... Aqui. Vamos colar. A nossa florzinha. Esses pomponzinhos são tudo de lindo, né? Vamos apertando. Colocou uma no meio? Se vocês estiverem com pompom maior, tem problema também não. Podem fazer com pompom maior, né? Não pode deixar sujar de colinha, igual eu fiz aqui agora. Deixa sempre mais embaixo. Ó. Aqui. E aqui. Olhem só, gente, que lindo que fica. Vamos apertar um pouquinho, pra poder colar legal. Pronto. Olha. Esse ladinho já tá coladinho aqui do nosso, né? Agora, a gente vai vir pro lado de cá e fazer a mesma coisa, ó. Vamos colocar o do centro. Aí, a gente pode usar sempre assim, uma cor mais forte no centro. Ou um amarelinho. Você vai e define as cores que você quer colocar. Ó. Um begezinho. A gente coloca aqui, esse daqui. Desse jeitinho aqui. Olhem só. Mais dois. Um lilás e mais um bege. Pronto. Vamos apertar. Bem no centro. A gente aqui já coloca. Ó. Então, a gente já tem colado. Esse lado e esse lado. Gente, olha. É moderníssimo esse pompom, viu? Então, é assim. Tá na moda. Tá no arte em casa. Então, vocês já viram, né? A gente tem que fazer o que tá na moda. E pompom tá muito em moda. Agora, a gente vai pegar dois lacinhos bem bonitinhos, ó. E vamos fazer esse acabamento aqui. Ó. Vocês vão colocar um pouquinho de cola aqui e aqui, assim. Um filete. Que você vai passar esses lacinhos. A gente compra pronto, né? Vocês sabem. Com esses lacinhos aqui comprando pronto, ó. Fica fácil trabalhar. E aí, olhem só. Que chaveiro mais fofo. Que a gente fez de fuchico dobrado. Olhem só. Vamos ver o outro. Um ficou mais clean. E o outro ficou mais rosinha. Aí, vai depender dos lacinhos, do tecido, das cores. Gente, não ficou tudo de bom? Olha. Então, já tem chaveiro pra pendurar no porta-chave da mamãe também. Ok? Uma ideia pra gente fazer com esses fuchicos dos dois lados. Beijinho pra vocês e até amanhã. E aí, vai depender dos lacinhos.